Oi gente, o meu vídeo de hoje, dessa semana, é sobre ideias para alimentação saudável. Como que eu faço na correria para ter ideias e tipo quando eu tenho que já é 10 da manhã e eu preciso inventar alguma coisa para o almoço de todo mundo que seja saudável, que seja, né, enfim. É, eu comecei a fazer o que eu chamo de, eu tenho salvo, tudo, que é menu da semana. É, na verdade eu tenho, eu fiz menus diferentes, né, no caso cada um tem uma semana e eu fiz o menu 1, menu 2, menu 3 e menu 4. O menu 4, na verdade, eu não terminei. É, então tipo completo eu tô com 3 menus diferentes, né, que é cardápio, né, diferente. É, é muito interessante fazer isso porque a minha ideia, na verdade, é manter rigidamente dentro desse plano. Até para uma questão fácil de, por exemplo, ir no mercado comprar, ver o que eu vou precisar para a semana e comprar exatamente o que eu preciso, né, revisar o estoque das coisas que tem em casa, ver se cabe aqui e ver o que falta, comprar só o que falta, esse tipo de coisa. É, mas por enquanto eu não tô conseguindo, até porque eu não tenho um freezer grande, eu quero ver se eu compro esse ano um freezer pra conseguir congelar carne, congelar até almoços, assim, pronto, tipo, carnes diferentes e misturas de carne com legumes já empacotadinho, direitinho no congelador. Eu, por enquanto, não tô conseguindo fazer isso porque realmente, apesar da minha geladeira ser uma geladeira a duas portas, apesar de antiga, ela é grande, aliás, foi por isso que eu troquei, eu troquei com a minha sogra, a gente tinha uma geladeira super moderna, só que ela era pequenininha, porque no primeiro apartamento que a gente se mudou pro Brasil, é, não tinha espaço, então a gente teve que comprar uma bem pequenininha, moderna, mas pra mim não me servia direito, porque era muito pequena, e ela já tinha uma mais antiga bem grande, então a gente acabou trocando, eu dei a minha pra ela e ela deu a dela, que era mais antiga, apesar de ser mais antiga, é bem maior. Mas ainda assim, ainda é pequena, porque eu congelo muita coisa, né, gente, eu sempre comento pra vocês que eu congelo legumes, eu congelo frutas pra fazer, é, pra fazer suco, é, enfim, eu congelo de tudo, sabe, eu congelo até iogurte natural pra fazer depois sorvete e iogurte natural também, é, que eu uso iogurte natural pra fazer iogurte natural caseiro, é, mas enfim. É, então eu tô congelando muita coisa, então acaba que não realmente sobrando pra congelar mais, eu queria congelar mais, mas não cabe. Então assim, por causa disso, eu ainda não tô conseguindo me fixar rigidamente no menu e não sair disso. Então, no momento eu tô usando o menu como ideias. É, eu fiz direitinho, né, aqui completo tem três menus da semana, e é muito bacana porque você consegue ter uma visão de tudo, e você consegue, quando você coloca ideias, assim, de coisas fáceis e saudáveis no papel, como se você fosse fazer, é, seguir uma, né, uma linha e ser rígido naquele menu, não mudar e tal, você consegue, é, ver de uma forma, de fora, e você não repete, é mais fácil você não repetir coisa, é mais fácil você pôr uma variedade grande, né, porque você pensa, não, peraí, no dia anterior já foi arroz com feijão, então deixa eu pôr outra coisa aqui, então você consegue visualizar e a comida não é tão repetitiva. Então, eu achei bacana por ser assim. Mas foi o que eu falei, eu não tô conseguindo, é, ainda, é, ficar, é, piamente no que tá escrito o meu menu. A ideia é essa. Por enquanto, eu tô usando o menu como uma fonte de ideias. É, muito bacana. Então, assim, é, eu vou mostrar pra vocês o meu menu 3, eu ainda tô escrevendo nele, vocês vão ver que é, que ele é escrito. Então, eu coloco, ó, por exemplo, o menu 3, né, aí na segunda-feira, eu faço de segunda a sexta, porque eu acho mais bacana ter tudo planejado de segunda a sexta. Sábado e domingo, o meu marido gosta de cozinhar, a gente gosta de comer coisas diferentes, então acaba que sábado e domingo eu não colocando, eu coloquei só de segunda a sexta mesmo. Então, lá vai, ó. Segunda-feira aqui, por exemplo, né, eu coloquei 3 refeições, café, bolo de coco, feito em casa. Aí, por exemplo, quando eu vejo que segunda-feira o café da manhã vai ser bolo de coco, domingo, de noite, eu já preparo o bolo. Aí, o almoço, macarrão ou molho de tomate, aí eu tiro a carne, né, não fiz carne nesse dia. Eu comentei com vocês que carne, é, a gente tá, eu tô preferindo uma vez só por dia, e olha lá, tem dias que eu tiro a carne por completo. E suco natural. Aí, de noite, purê com molho de carne. Aí, na terça, ó, café e iogurte natural. Por exemplo, geralmente o bolo, dependendo do bolo, ele vai embora rápido. Aqui em casa, no outro dia já não tem. É, porém, é interessante você pôr, mas também tem que levar em consideração as sobras, né. É, às vezes eu faço um bolo que dura um dia, às vezes eu faço um bolo que dura dois. Então, não tem o porquê, se tem bolo, eu fazer, por exemplo, iogurte natural. Aí, eu já pulo, entende o que eu quero dizer? Então, é mais... Opa! Vocês caíram, gente. Desculpa. É mais como, é, ideia realmente. E se não tem, óbvio, né, algumas sobrinhas do dia anterior. É, mesma coisa com o almoço. É, é óbvio que aqui vai ter ideias, mas se tiver alguma sobrinha da janta, ou, enfim, alguma coisa assim, é importante sempre usar, né, pra não... Enfim, eu gosto de sempre usar as sobrinhas pra não desperdiçar. Então, ó, no dia anterior eu fiz macarrão no almoço, aqui eu já pus lentilha, lentilha e frango frito. Como eu já fiz frango frito agora no almoço, já lá na janta eu não pus frango, não pus carne nenhuma. Eu pus lasanha com vegetal e molho branco. É... Eu já volto, gente, peraí. Vai acabar a minha bateria. Desculpa, gente. Então, voltando. É... Teve um pequeno cortezinho na programação. Então, é... Voltando. O que eu ia falar é o seguinte. Então, o menu, pra mim, é mais como uma questão de ideia, realmente. Como eu tinha dito, é... Teve um dia aqui que eu coloquei arroz, lentilha e frango frito. Lembrando que esse frango eu sempre frito no óleo de coco, né, a maioria das frituras é que eu faço com óleo de coco. Então, como já teve frango no almoço, eu já pus aqui que na janta é lasanha com vegetais. Essa lasanha é uma lasanha super fácil de fazer. Eu compro uma marca, que agora eu não vou me lembrar o nome da marca, mas é uma lasanha integral, instantânea, praticamente. É... Você coloca, faz, já esquenta em 25 minutos, assim, já tá super pronta. É uma delícia. Então, assim, aqui eu pus lasanha com vegetal e molho branco, porque eu já tinha posto frango no almoço. Aí, por exemplo, quarta-feira, maçã ou pudim de leite. É... Aqui eu deixei assim porque, geralmente, é porque os meus filhos comem bastante. Então, eu pus maçã e eles têm que sempre ter alguma coisa de carboidrato junto no café da manhã e no lanche da tarde também. Então, eu pus pudim de leite, por se acaso não sobrou nada do iogurte natural anterior ou do bolo, enfim. Então, assim, e daí eu pus omelete de espinafre no almoço, pizza caseira com queijo e massa de tomate na janta. Gente, lembrando, eu vou pôr... Eu vou falar um pouquinho pra que vocês tenham uma ideia. Quinta-feira aqui eu coloquei café da manhã mingau de aveia, vira e mexe, eu ponho mingau de aveia. Então, eu fiz questão de colocar mingau de aveia, uma opção em cada menu. Então, cada menu tem uma opção de mingau de aveia. Não, na verdade, em dois dos três menus tem a opção de mingau de aveia. Pra não deixar muito, sabe? Então, mingau de aveia. No almoço aqui eu coloquei hambúrguer de quinoa. Hambúrguer de quinoa é super rápido de fazer, é super gostoso. Se vocês quiserem receita no Google, tem. Quinoa é um negocinho que você compra nas lojas de produto natural, que faz um bem danado. e você deixa de molho, vira tipo aquela farinha de kibe, sabe? É bem parecido a consistência. E faz um hambúrguer delicioso de quinoa, usando quinoa sem carne. Então, aqui eu coloquei isso pro almoço. Aí, no outro dia eu coloquei pão caseiro feito no dia anterior, né? Que eu sempre faço com a minha maquininha de pão. E daí, no almoço, eu coloquei pizza de batata com molho de tomate. Qual que é a pizza de batata? É quando você cozinha a batata, e daí eu corto, deixo a batata molinha, corto ela em rodelas e faço pequenas pizzinhas. Aí eu pus com molho de tomate, queijo e brócolis. Brócolis tá bem cozido, jogo por cima, fica super saboroso. E, enfim, como é sexta-feira, esse aqui eu pus uma coisa rápida, assim, pra sexta-feira. E já na janta de sexta-feira, um sanduíche de atum com alface. Aqui em casa o fast food é esse, é o sanduíche de atum com alface, que eu compro a latinha. Lembrando que eu compro ao natural, não compro no óleo. Então misturo com um pouquinho de maionese, vira um patê, coloco no pão integral, uma folha de alface, os meninos adoram. E assim, é super rápido de fazer, eu não tenho que cozinhar nada, é só montar. Então esse é o meu menu 3 da semana. Lembrando, então, que eu tô usando mesmo com ideias, não tô me fixando. A ideia é, com o tempo, me fixar num menu e ser bem rígida com ele, desde segunda até sexta. Essa é a ideia que eu tenho. Mas por enquanto, isso já tá me ajudando, porque às vezes eu, eu sento e falo, nossa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou, sabe? Aí eu chego aqui, olho, hum, o que que tem na, tem isso aqui, tem pra eu fazer isso aqui, tá, tá, tá. Já achei uma coisa bacana pra fazer e saudável. Então tá me ajudando nesse sentido, por enquanto, o menu. Espero que ajude em outro, mas lá pra frente, quando eu me fixar nele do começo ao fim da semana e ser mais rígida. No menu número dois, eu coloquei pra segunda-feira um bolo de fubá, feito no dia anterior, né? E no almoço, arroz, feijão, tomate e ovos fritos no óleo de coco. E na janta dessa segunda, bife com vegetais. Um bifinho frito com cenoura, batata, beterraba por cima, vagem. Café da manhã canjica, que se caso o bolo de fubá do dia anterior não sobrou, eu faço canjica. Sardinha fresca temperada, assada com arroz como janta e macarrão ao molho branco no almoço. Então você vê que eu não tô pondo duas carnes. Então assim, é muito bom você fazer, pra você ter uma ideia e se você não vai se fixar no menu do começo ao fim, rígido, do tipo, não, tal dia, eu vou ter que fazer tal coisa porque tá no menu. Se essa não é tua intenção, se você não curte essas coisas, eu até entendo, eu curto, mas, enfim, não posso agora. Ainda assim, é legal como um lugar de ideias pra você ter. Porque realmente, tem dias que a gente, às vezes, limpa toda a casa, arruma tudo, e a gente tá simplesmente sem ideia pra fazer. E a gente tem a tendência de repetir, sabe, certos pratos. E daí fica uma coisa chata, tanto pras crianças, obviamente, e até, tanto chato, quanto também, não tão nutritivo, né, que o interessante da nutrição é você comer de tudo, você experimentar de tudo, e até pras crianças também, terem esse acesso a tudo, pra que eles, pra que o paladar deles seja mais diversificado. Então assim, super recomendo esses menus, essa é a ideia. Vou tá falando um pouquinho mais deles, com certeza vai ter mais vídeos sobre isso. Se você quer ver mais sobre isso, se inscreva no canal, não esquece, sempre tem coisa sobre alimentação, alimentação saudável, e enfim, toda semana no canal, tá gente? E é isso, obrigada por assistir, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.